O ex-vice-presidente do Equador, Jorge Glass, preso quando a polícia invadiu a Embaixada do México, em Quito, foi hospitalizado após recusar a comida da prisão em Guayaquil. A informação foi confirmada pela autoridade penitenciária na segunda-feira, acrescentando que ele está estável em um hospital naval em Guayaquil e deverá ser mantido em observação nas próximas horas, até ser devolvido à prisão. Uma crise diplomática foi deflagrada, levando o México a romper relações com o Equador após policiais equatorianos invadirem a Embaixada mexicana na noite da última sexta-feira, horas depois de ser concedido asilo político ao homem de 54 anos que, desde dezembro, estava na representação diplomática. Na segunda-feira, o presidente do México, Andrés Manuel López Obrador, atribuiu o episódio a uma combinação de inexperiência, má assessoria e busca de apoio interno por parte do governo equatoriano. A chancelaria mexicana informou planos de denunciar o Equador perante a Corte Internacional de Justiça pela invasão policial à Embaixada. A ministra das Relações Exteriores equatoriana, Gabriela Sommerfeld, disse que o país está aberto a restabelecer as relações com o México, o que o presidente Daniel Noboa reforçou ao afirmar que está disposto a resolver qualquer diferença. Mas o líder equatoriano alertou que justiça não se negocia, em referência à prisão de Glass, acrescentando que não podia correr o risco de uma iminente fuga, sob a alegação de que a condição de asilado não poderia ser concedida a pessoas acusadas de crimes comuns. E aí, gostou desse conteúdo? Então dê o seu joinha, se inscreva aqui no canal da PixTV e ative as notificações no sininho para não perder nenhum conteúdo.